Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Curiosamente, novamente, Neo Energia, a primeira análise do terceiro trimestre, do trimestre, então foi no mesmo período do ano passado e, na verdade, essa não é a parte curiosa, essa parte normal, a parte curiosa é que eu estou usando a mesma camiseta que eu estava na última análise, escrito paulatinamente, pura e simples coincidência. De qualquer forma, passamos a análise da energia, abrindo o portfólio de análise, a gente já tinha a análise do terceiro trimestre da Sequoia, a operação é uma operação integrada de energia, com geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, dada a quantidade de acontecimentos, a compra da SEB, o Bridge Loan e por aí vai, aconselho os vídeos anteriores, tem inúmeros vídeos aqui embaixo na descrição, dá para acompanhar todo o andamento desde o IPO dessa operação aqui, a operação, novamente, com resultado positivo, dando continuidade ao esperado, o preço ainda extremamente descontado, na tela a evolução desde a última análise, mostra ali uma estabilidade, a última análise é essa na qual eu estava com a mesma camiseta, como comentado, a análise do quarto trimestre de 2021 com a visão anual da coisa como um todo, então tem o resultado anual, em geral, uma análise mais completa, um pouco mais alongada, aqui um acompanhamento sem encher linguiça, dada justamente a continuidade do andamento da tese de investimento. Como ponto relevante a ser colocado, durante a teleconferência, a gestão se colocou como favorável, com uma intenção de alterar um pouco o portfólio, o que significaria vender ativos que eles consideram não estratégicos, e justamente adicionar parcerias para expansões, sempre mantendo o controle operacional, então parcerias onde eles têm 50% mais um, pelo menos, da participação, para garantir que seja feito da forma que eles veem como operacionalmente interessante, mas ainda assim com basicamente a viabilização de continuidade de crescimento com injeção de capital de terceiros. Eu vejo como positivo esses andamentos, especialmente se a gente se desfizer de termo Pernambuco, por exemplo, esse tipo de coisa, que é um ativo ali que não tem, não sei o que, montes, altos, montes, claros, alguma coisa assim, que é outra operação ali também, que não acho que agrega muita coisa, mais problema do que qualquer outra coisa. De qualquer forma, vejo esse direcionamento como positivo e acredito, confio bastante na gestão para tomar esse tipo de decisão. A origem do EBITDA, abertura aí na tela, como sempre, para dar um pouquinho de cura à operação, a evolução da Neoenergia Brasília na tela, a antiga SEB, claramente uma evolução bem positiva, mas a gente acompanhou todo o período ali mais, que exigia um pouco mais de atenção dessa operação aqui. Hoje em dia é mais um For Your Information, mais um FYI aí na tela, só para a informação de vocês. Na sequência, os projetos em implantação, com o início das operações, os dois complexos ali, já tínhamos esse início no trimestre passado, eólico com oitiz e fotovoltaica com luzia, ambos ali com conclusão prevista para o segundo semestre, agora a distância ali de alguns meses, e toda a parte ali de redes também ali do lado. A abertura do CAPEX, também só para a informação, o que já foi gasto, vale lembrar que o complementar de todo o funding para esse ano já foi captado, então a operação não tem necessidade de mercado para nada, só para quem quiser saber um pouco mais, a gente acompanha esse trimestralmente, e aí a gente passa finalmente para um do diligence básico da operação, que mostra uma receita operacional líquida com uma queda de 11%, nada preocupante, a despesa operacional com crescimento de 14% e earn year versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA, e aí sim a gente começa a ver um pouquinho mais do porquê que parece que o resultado é negativo, mas na verdade é positivo, a gente tem ali o EBITDA com uma queda de 18% e earn year, a margem indo de 24,6% no mesmo período do ano passado para 22,7%, porém aqui vale uma abertura maior do EBITDA caixa, dado a discrepância mais forte pelos fatores não caixa, que estão discriminados ali abaixo, que causam uma alteração muito grande entre o EBITDA regulamentar aqui e o EBITDA caixa, que é o efetivo geração de caixa operacional, o que resultaria ali através do EBITDA caixa um crescimento de 28% e não uma queda de 18%, então aqui de fato vale olhar esse EBITDA caixa como mais relevante, dado a discrepância muito gigantesca da coisa, o que resultaria justamente numa margem indo de 17% no mesmo período do ano passado para 24,3% com esse crescimento de 28% ano contra ano. A gente tem um pouco mais de abertura aí na tela, justamente com os comparativos ali dos EBITDA, nada demais, e aí já com a abertura ali do resultado do lucro líquido, indo daí justamente para o lucro líquido, a gente vê um crescimento de 17% versus o mesmo período do ano passado, que faz com que a margem vá de 11% no terceiro trimestre de 2021 para 14,4% nesse trimestre, bem positivo, vale considerar que essa melhoria de margem líquida vem mesmo com o aumento de custo de carregamento da dívida, basicamente ali a Selic, e inflacionamento, dependendo do contrato que a gente tem de endividamento, IPCA ou Selic, ou CDI. Visível esse aumento do custo de carregamento da dívida pelo agressivo aumento no resultado financeiro, o que mostra a capacidade da operação de lidar com o cenário de juros mais altos, sem perder capacidade de crescimento, com alavancagem robusta ali, com melhoria na eficiência durante esse processo, que é mais uma vez reforçando pela enésima vez a capacidade da operação e a discrepância do preço do ativo. Resultado positivo, com melhoria contínua em grande parte do operacional financeiro, alavancagem controlada, como comentado, de 2,96 vezes no trimestre anterior, vai para 3,13 vezes, dívida líquida sobrevivida, nada que preocupe a operação de infraestrutura elétrica, mais do que o normal, tem uma alavancagem um pouco mais alta do que a gente vê como padrão, o liability management, o gerenciamento de alavancagem de endividamento, bem executado, o custo médio tem uma subida de 0,3 pontos percentuais do período anterior para agora, parando ali nos 11,4, que é bem saudável, o duration, o prazo médio da dívida ali em 5,16 anos, um aumento módico dos 5,07 do período anterior. A minha posição está aqui do lado, zero preocupado, se derreter, se tiver uma queda, quebra espaço, teremos aumento de posição aqui, não tenho qualquer problema com a operação, acho que é uma ótima operação. Finalizando, a gente tem a manutenção da tese de investimento, com melhoria contínua e expansão da operação, o preço do ativo descasado da realidade, a operação agrega ali na parte de infraestrutura elétrica para quem tem uma parte do portfólio vinculada a isso, a gente tem aqui com ômega energia, ENGIE e anel energia, confirmada a capacidade deles de integrar de forma positiva a SEB, o que sempre demonstra, e cada projeto deles que eles fazem, a ampla capacidade técnica da operação, já demonstrada em 350 mil operações anteriores, tá? All and all, considerando tudo, muito positiva a operação, no-brainer, não exige muito pensamento aqui para alocar no ativo. Então dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo, e agora a gente começa uma bateria infinita de análise atrás de análise. Valeu galera, beijão!